Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, meu nome é Duda e hoje eu vou fazer pra vocês um vídeo de rotina do horário que a gente abre a loja até o horário que a loja fecha. Hoje é sábado e a loja ainda tá toda fechada, ainda tá com grade e a Amanda já tá varrendo a loja. Então tchau! E a gente varre a loja toda e passa a pano, deixa ela prontinha. E agora eu vou abrir a grade e ligar as luzes porque ainda tá escuro aqui. E agora eu vou abrir a loja. A gente não mostra, a gente fez algumas cartinhas pro dia dos namorados pra deixar na vitrine. Só que estão todas caindo e agora, olha a bagunça, eu tô na função de colocar de novo, mas elas seguem caindo. Gente, o climinha aqui fora é tão bom de manhã porque fica uma pracinha aqui na frente, aí bate um sol e fica linda a nossa vitrine. Aí a gente colocou vários corações, olha as cartinhas. Só que elas estão caindo, né? Porque a cola tá muito fraca e o sol bate também. E olha só a nossa vitrine. Que linda pro dia dos namorados. Simplesmente perfeita. E agora é 11 horas aqui na loja. A loja fecha meio dia e meia. E a Amanda resolveu que ela simplesmente tirou todas as canetas. Essas aqui é a Move. Ela tem a pontinha 0.7. E ela esvaziou todos os espacinhos pra limpar. Tirou o vidro também, ó. Mostra aí que você tá limpando o vidro. Aí ele ficou limpinho. E aqui é o expositor de canetas. Inclusive tem até umas etiquetas bagunçadas que a gente vai arrumar. E fica várias canetas. Essa parte é a parte de canetas fofas. Aí tem várias. Tem de espuma. As mais tradicionais que são essas aqui que são fininhas. Essa daqui que muita gente ama. Ela é bem chamativa do Stitch. Tem as canetas tradicionais também que a gente usa no dia a dia. Tradicionais, mas nem tanto, né? E tem estabilo, gente. Olha só essa parte inteira de estabilo. Tem várias cores. Ponte 88 com a pontinha fininha. E aqui só tem lapiseira. Inclusive lápis infinito, ó. A gente tem três modelos. Tem esse daqui que é o retrato. Que parece ser uma canetinha. E aqui tem os outros modelos de lápis. E agora ela vai tirar as canetinhas. Tá terminando de organizar. E olha só que satisfatório. Ela vai organizar por curto. Tem várias. Agora elas estão fazendo atendimento online. A gente tá escolhendo tudo. Dá oi pro vlog. E esse foi o vlog de hoje. A Amanda tá fechando o caixa já. E eu vou mostrar pra vocês o que o Ellen tá fazendo. Porque ela sempre tá fazendo uma coisa. Você tá fazendo o que, Ellen? Eu tô montando um kitzinho de presente. E a gente montou vários. E também vamos soltar vários. Então fiquem de olho no nosso Instagram. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Se inscreve. E ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. E aí E aí E aí Obrigado.